É como vocês veem aí, né, bancada encaixadíssima, excelentes ondas, maré bem seca nesse tamanho, às vezes fica um pouquinho perigoso, porque ali é realmente raso, mas com aquele cuidado, com aquela cautela e respeitando e fazendo aquele surf bem de linha, sempre sai alguma coisa. Tem mais um, altas ondas, galera, não sei o que importa, né? Todos os dias eu tenho falado aqui pra vocês, sempre tem altas ondas, esse aqui com certeza é um dos picos mais constantes do mundo, tem tubo, tem manobra, tem extensão de onda, tem power. Então, é isso aí, o Luato é demais, gurizada. Abraço aí, Xandão, galera, família Andas do Sul e até mais. Bom dia, galera! Luato com a maré bem seca agora aqui, momento bem interessante do mar, hoje um pouco menos do suel, mas podem ver que a maré tá bem seca. Olhem lá, temos o reef exposto até praticamente a bancada lá de racetracks. Tem altas ondas, tem um bom suel, não tem aquele power de ontem, antes de ontem, mas temos ainda o metrão servidaço aí de onda. Então, pra vocês darem essa conferida aqui, direto de Bali, direto aqui do Singofin em Luato. Então, temos essa previsão aí desse suel que se mantém, mas vai perdendo um pouco de força, dependendo da maré. Ele entra com um pouquinho mais de pressão e daqui um pouco dá uma aliviada. Agora temos um ótimo momento de surf, já rolaram outros excelentes momentos ao longo do dia, mas hoje o dia amanheceu com a maré bem cheia, então o pessoal tava segurando pra fazer o surf na maré seca, tentando pegar justamente esta onda que vem aí na frente de vocês. E cá estamos, racetracks andando. Vamos ver, andando uma, encaixou na bancada e vem até... final.